Você já deve ter ouvido aquela frase Acabou o dinheiro, acabou o amor Nesse caso é a mesma frase com o atacante Raniel e o Vasco Acabou os gols, acabou o amor Fala aí galera, saudações Vascaínas Eu sou Marquinhos Costa E se você é novo por aqui, já deixe seu like e se inscreva no canal O atacante Raniel está emprestado pelo Santos ao Cruz Maltino E o Vasco da Gama tem a opção de compra O problema agora é que Raniel está muito longe de agradar Não só os torcedores vascaínos, mas também a diretoria do Vasco da Gama E não deve ficar para ano que vem O centroavante Raniel vem alterando bons e maus momentos na equipe Cruz Maltina Raniel fez 42 partidas na temporada e marcou 15 gols Se tornando o artilheiro da equipe E é inacreditável Ranissauro, como é apelidado pelos jogadores Sempre foi titular absoluto por todos os técnicos que comandaram o Vasco esse ano Primeiro Zé Ricardo, depois o auxiliar Maurício Souza O interino Emílio Faro E agora ele ganhou a confiança do novo técnico Jorginho Mas depois do empate contra Londrina Onde perdeu dois gols, claro, virou principal alvo da torcida vascaína O técnico Jorginho testou o jovem atacante Figueiredo entre os titulares no último treino E deve dar uma oportunidade para Figueiredo jogar ao lado de Eguinaldo no ataque Ranicrel, como é chamado pelo influencer Casimiro, deve ir para o banco de reserva Na minha opinião, o Vasco já deve ir ao mercado contratar o novo centroavante E você, deixe aqui nos comentários Porque aqui é Vasco e o sentimento não para